Fala aí galerinha do youtube beleza aqui quem fala é o bruno não é o David Eu estou aqui no canal dele aqui só para avisar ele me mandou avisar vocês que ele só vai voltar dia 27 Daí eu estou aqui no lobby que não vou julgar porque só estou aqui para fazer um aviso E também vou falar um pouquinho aqui sobre as caixas da WM Metal Líquido Olha para mim assim eu acho que não compensa você comprar as caixas da WM Metal Líquido Porque a WM é só uma skin agora se você quiser comprar ela para obter a Mouser já é uma coisa Daí é do seu jeito aí eu por mim sim eu não compraria mas vai depender de vocês O David aí no próximo vídeo ele vai ver se ele traz o vídeo ele vai roletar na WM Metal Líquido E ele está aí sem internet por motivos aí que parece que a empresa dele na internet lá não sei o que aconteceu E está sem rede, está sem sinal Então é só isso, só estou aqui para avisar um vídeo rápido aí Falou aí pessoal, deixe seu like aí se eu mereço Eu também vou deixar aqui, para quem não me conhece eu sou o Bruno Fps Sou o parceiro do David, jogo com ele aí vários vídeos se vocês quiserem ver aí Está eu e ele, NP Bruno, sou do clã dele Falou aí, para vocês não pensar que não tem nada de hack, tá bom Eu e o David somos amigos já há um ano e meio, tá bom Falou aí gente, deixa aí seu like aí Fiquem com Deus, falou Fiquem com Deus, falou Fiquem com Deus, falou